...doloroso do que esperado. Estevão. Bem marcado Estevão, ele vira o jogo. As últimas duas alterações de Abel Ferreira. Estevão. Protegeu, ganhou. Fabinho, a bola volta para o time do Palmeiras. Este é Estevão. Aliás, a última vitória foi no jogo da Sul-Americana. Guarabá, desde então, não vence. Desde o comecinho de abril. Vem rabiscando Estevão. Rabiscou, caiu a pênalti. Altíssima. O Abel disse quinta-feira que era diferente de tudo que já viu. O pênalti cometeu. Bem de pé da esquerda. Estevão. Paradinha. Bateu. E que pênalti bem batida pelo moleque. Com paradinha. Ele encheu o pé esquerdo. Dessa comissão técnica de Abel Ferreira, quase 280 jogos. Comandão. Desce outra vez o Palmeiras. Estevão. Balançou. Levantou a cabeça. Vem o trem. Faz o passe. Para o Rios. Para o Estevão. Não conseguiu. O time do Dourado encara o Vila Nova. Pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Vem o Palmeiras. Vem com o Estevão. O moleque é lindo. Riquelme. Perde a bola. Deu certo a jogada. Lá para o Estevão. Não era isso que ele queria fazer, mas deu certo. Aliás, Estevão. Ele contra o Riquelme. Tchau. 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 Tchau, tchau.